O nosso mandato sempre esteve à disposição de servidores públicos do Maranhão, isso incluindo também os médicos. Logo nisso em 2015, quando assumimos, apresentamos um projeto de implantação do plano de carros e carreiras para médicos. Ou melhor, não só para médicos, mas para todos os profissionais da área de saúde no Estado do Maranhão. Só que na última semana, fomos surpreendidos com a publicação de uma portaria do Governo do Estado que reduz salários de médicos plantonistas, tanto na capital como no interior do Estado. E hoje na Assembleia Legislativa, apresentamos um requerimento solicitando a explicação do Governo do Estado e quais os motivos que o levam a reduzir o salário de médicos plantonistas no Estado do Maranhão. Nós valorizamos os médicos e lutamos pela realização de concurso e valorização da categoria. Se está reduzindo o salário de médicos, por que não reduz a quantidade de secretarias, de carros comissionados? Médicos do Maranhão, continuem contando com o deputado Elton do curso.